E que pena, parece que casou e não tem mais coragem de falar, eu amo você, no namoro é meu bem, casa é meus bens. Quantas vezes por dia você fala para sua esposa, eu te amo? Deus fala para você em média 108 mil vezes, cada batido do coração é Deus dizendo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Quantas vezes você diz para sua esposa, eu te amo, amo você, passa um torpedo lá no celular, amo-te, e como é bom você abrir o celular, escuta aquele barulhinho, olha lá, eu amo você, e a pessoa, e saber que isso não é alguém que está dizendo da boca para fora, não, é alguém que está comendo comigo o pão que o diabo amassou, porque o casal cristão vai ter que comer o pão que o diabo amassou, mas não vai se alimentar desse pão, porque tem o pão que o próprio Cristo colocou no altar e se deu para ele, e hoje, hoje o evangelho é para multiplicar esse pão, e quantos estão comendo o pão que o diabo amassou? E não só amassou, para alguns o diabo amassou manteiga, colocou chimia, queijo, mortandela, salame, para alguns ele já fez a feira toda, ao invés da xepa do fim de feira, ele está fazendo a padaria inteira, já fez um forno lá na casa da pessoa, você já compra lá aquele pãozinho de queijo, Minas Gerais, e leva em casa, só põe aquele, na hora já fica gostoso, assa rápido, cuidado, porque se eu não me alimento com o pão que Deus me preparou, eu vou comer o pão que o diabo amassou,